Tenho uma dúvida que ultimamente venho me questionando. Quando temos um objetivo, uma meta, traçamos planos e ideias para atingir tal objetivo. Mesmo quando passamos por alguma dificuldade, geralmente procuramos meios de tentar solucionar, sair ou passar da melhor maneira por aquele momento. Tudo isso nos leva a uma posição de pedir a Deus que nos ajude na conquista daquele objetivo ou na solução de um determinado problema. Sempre escutamos nas pregações, nos grupos, em contos de jovens, nas letras de canções e na própria palavra de Deus. Deus é Pai, Deus é misericordioso, tão bondoso, que te dá a liberdade de pedir. Pedirem em suas orações o que desejam, o que necessitam. Pedir e recebereis está escrito na Bíblia. Coloca tuas mãos em posição de receber para que Deus lhe entregue. Bençãos, graças. Mas o que me deixa confuso é que ao mesmo tempo que ouvimos e refletimos tudo isso, também em outros momentos, em canções, palestras e tudo mais, ouvimos que Deus sabe de todas as nossas necessidades, que tem um cuidado tão grande conosco, bem mais que com os líderes do campo, que precisamos deixar Deus guiar e conduzir nossa vida. E muitas vezes queremos ser Deus de nós mesmos. Quando estamos ali lutando por algo, batalhando, pedindo que Deus nos ajude, nesta ou naquela dificuldade, entendemos que para ser assim, ficamos felizes, logo lembramos de agradecer. Mas quando começa a ter pedras no caminho, dificuldades para se atingir aquele objetivo, devemos entender que aquilo não é para ser do jeito que queremos? Ou estamos desistindo diante do primeiro obstáculo? Será que Deus não colocou aquele obstáculo para passarmos e chegarmos mais fortes e confiantes lá no fim? Se desistimos logo no início, pois pensamos que Deus não quer daquele jeito, não estamos sendo fracos diante de um primeiro obstáculo? Obrigado pela atenção e peço que assim que possível me retorne. Grande abraço, Alessandra. Alessandra, seu e-mail tem muitas perguntas e todas elas muito misturadas, né? É o jeito próprio mesmo quando a gente quer desabafar, né? Primeira coisa, minha filha, nós temos que entender que a vida humana é o lugar que Deus escolheu para agir. Não há nada de extraordinário nessa ação de Deus aqui neste aspecto. Sabe por quê? Porque tudo pode ser um lugar de revelação. Da mesma maneira como Moisés ficou encantado com aquela sarça ardente, nós precisamos entender que o tempo todo na nossa vida existem algumas sarças também ardendo diante dos nossos olhos. Quais são essas sarças? Os fatos, os acontecimentos, as dificuldades, as alegrias, as tristezas. Como é que nós podemos nos posicionar diante de tudo que a gente... Lembra que a gente falava na semana passada que nós temos o eu ideal e o eu real? Que muitas vezes a infelicidade nasce justamente quando nós não conseguimos concretizar no eu real aquilo que nós temos como eu ideal? É assim que Deus age em nós. Nos ajudar a encontrar um equilíbrio para que nós possamos realizar, para que nós possamos viver na nossa vida essa satisfação de ser quem a gente é. Parece que a gente pede, parece que a gente reza, não é verdade? A gente sempre pede a Deus que nos ajude a abrir os caminhos, a gente sempre pede que Ele nos ajude a encontrar a melhor solução. Mas aí vem o conflito, que realmente em muitos textos bíblicos, em muitas canções que nós cantamos, nós dizemos que a gente não precisa pedir, que Deus já sabe tudo. Então fica um conflito. Como é que eu vou pedir se Ele já sabe tudo? É aí que está a beleza da oração. Porque a oração, ela não precisa ser um texto lógico. A oração é o desabafo que nós fazemos diante de Deus. É o desabafo que nós realizamos diante dEle, confiando a Ele as nossas realidades. E aí, no meio da oração, a gente acaba dando um palpite para que Deus pudesse fazer do jeito que a gente acha que é melhor. E aí a gente pode parecer que nós somos Deus de nós mesmos, né? Mas tudo depende da maneira como nós entregamos para Ele, Alessandro. Veja bem, entregar as situações para Deus é, antes de qualquer coisa, a gente não abrir mão das responsabilidades que são nossas. Se eu apresento, eu tenho determinado problema, meu Deus, eu preciso passar neste concurso. Aí eu apresento essa situação para Deus. Eu quero passar. E para passar, eu preciso estudar. Então eu faço a minha parte. Tenho a minha vontade e tenho o meu empenho ajudando essa vontade a ser concretizada. Mas aí também a gente precisa confiar nas mãos de Deus, porque nós não sabemos se passar neste concurso é o melhor para nós. Não é assim na vida? Vez em quando nós insistimos em pedir para Deus aquilo que nós queremos. Eu quero passar neste concurso. E para isso me empenho. Mas nem sempre aquilo que é melhor para mim é aquilo que eu estou desejando. É por isso que é importante que a nossa fé seja sempre histórica, concreta. A fé concreta passa o tempo todo pelo bom senso. Antes de pedir a Deus, eu preciso filtrar o meu pedido. Será que aquilo que eu estou pedindo a Deus fere as regras do bom senso? Esse é um bom discernimento. Antes de pedir a Deus, converse com você mesmo. Quanto mais você... Isso é estado de oração também, viu? A oração não é só uma conversa com Deus. A oração é também uma conversa íntima que você realiza com você. O que é o exame de consciência? Uma conversa que você estabelece com você mesmo. Começa a pensar lá no que você fez de errado. No que poderia ter sido diferente. E aí você pede perdão a Deus, mas precisou antes passar pela conversa sua com você. É muito interessante isso. E às vezes nós pedimos a Deus aquilo que a gente ainda não mastigou. Aquilo que a gente ainda não refletiu. Aquilo que a gente ainda não sabe se verdadeiramente é o melhor passo para a nossa vida. Minha filha, as dificuldades, os obstáculos, você pode até dizer que Deus que colocou. Você pode dizer que os obstáculos da vida fazem parte do processo. Tudo na vida está diretamente ligado a Deus. Nós acreditamos assim. Mas os obstáculos são processos naturais da vida, da existência. Nós somos precários. A vida tem precariedades. E os obstáculos fazem parte dessa precariedade. Digamos que este livro tenha sido escrito em inglês. Eu não sei inglês. Eu vou abrir. Aqui não, porque não é um livro. Isso aqui eu vou e eu vou ouvir. Vamos pegar um livro para ficar melhor. Um casal especial. Os pais de Santa Terezinha. Digamos que este livro tenha sido escrito em inglês. Eu pego e descubro que eu não sei ler o livro. Eu preciso do conteúdo do livro, mas eu não tenho a capacidade de ler em inglês. Isso é um obstáculo natural. É Deus que colocou? Não. Processo natural da vida. Quem não estudou inglês não sabe inglês. Se eu quiser mergulhar no conteúdo do livro, eu terei que fazer um curso de inglês. Então está aqui. Eu identifico naquela minha dificuldade, naquele meu obstáculo, uma atitude que pode me ajudar a superar o obstáculo. Não adianta nada eu ficar rezando, pedindo a Deus que me ajude a ler esse livro, se eu não faço o meu estudo do inglês. Não é assim? Então veja bem. A ação de Deus na vida humana sempre vai pedir uma resposta. Deus me abençoa. Deus me deu inteligência. Deus me deu capacidades. Mas eu tenho minhas precariedades. Sou preguiçoso, muitas vezes. Não tenho ânimo de pegar aquele livro, de ir até o final. Você sabe disso. Eu não estou falando de uma coisa que você não experimenta. Quantas vezes na vida você deixou de experimentar situações maravilhosas porque lhe faltou disposição para elas? Ah, estou com preguiça de acordar cedo. Eu não tenho, não dou conta. Fico cansado demais. São os obstáculos. O contexto da vida. Não é assim? Mas aí a partir do momento que você tem uma meta, você se sente abençoado por Deus, porque a vida é uma benção. Só de estar aqui, de ter a oportunidade de fazer esse programa, isso para mim já é uma benção. Eu estou com saúde. Eu estou sem nenhuma dor. Eu estou com disposição. Eu estou feliz. Tudo isso é benção. Aí eu venho, faço o programa de direção espiritual, me encontro com você, pode ser que você esteja um pouco desanimado, mas aí assistindo o programa você fica um pouco mais feliz, um pouco mais animado, escuta alguma coisa que eu disse aqui, que de repente lhe motiva, e aquele obstáculo que antes você tinha, parece que foi eliminado, porque alguma coisa mudou dentro de você nessa sua disposição. É assim na vida, Alessandra. O obstáculo, ele sempre vai existir para que nós possamos crescer. Se eu descubro que eu não sei inglês, aceito o obstáculo como um desafio, e não como uma pedra de tropeço, eu vou me utilizar daquele obstáculo para poder ir além. Vou partilhar agora a minha vida. Eu sou um rapaz, já um moço, um homem, é feito, né? Eu vou dizer 40 anos. Eu sou um rapaz que nasceu no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Formiga, uma cidade que eu amo muito, minhas raízes estão todas lá. Nasci na beira do rio Mata Cavalo, perto do rio Formiga, que é o encontro dos dois rios, uma região extremamente simples, sem muitas oportunidades. E quais foram os primeiros obstáculos que eu enfrentei na minha vida? Processo, são obstáculos naturais de uma pessoa que nasce naquele lugar. Aí eu olho para os meus vizinhos lá, para muita gente, que conseguiu superar os obstáculos do contexto, que foram além, que superaram. Não é que deixam de amar o lugar, não. É que sabem partir de um jeito certo. Porque quem sabe partir de um jeito certo, reconhecerá sempre o lugar de onde saiu. Eu não sei o que teria acontecido comigo, se eu não tivesse enfrentado os meus desafios, os meus obstáculos. É natural que eu não tivesse estudado, é natural que eu não tivesse descoberto o sabor da literatura. Mas desde pequenininho, eu era teimoso. A vida era muito contrária a mim. Eu não estou reclamando, não. Estou apenas partilhando. Tive muita dificuldade na vida. Muita mesmo. Muitas restrições. De todas as que você puder imaginar. Só que, graças a Deus, Deus me deu o dom de sonhar. Me deu uma natureza melancólica, criativa, e me ajudou a sonhar. Só que aí, o que eu fiz com o sonho que Deus deixou em mim? Eu quis vencer os obstáculos que eu tinha. Sabe, minha gente, hoje, como padre, esse é o meu principal aprendizado. O que eu quero realizar na vida das pessoas que eu encontro, é aquilo que eu sei que Deus realizou na minha. Eu sei a matéria frágil da qual eu sou feito. Mas eu não desisto. Isso é o mais bonito na vida. Quando nós sabemos que nós temos o direito de não desistir. Por mais precário que você seja. Por mais precária que seja a matéria humana que está aí, no seu coração, que te impede, que te impossibilita. É possível. Eu fico tão feliz e tão comovido quando eu vejo pessoas superando os seus limites. Como aquela história da mulher que eu contei na semana passada, que não tem o dinheiro para comprar os livros. E ela vai todos os dias na livraria e aos poucos ela vai lendo o livro que ela quer. Só que ela precisa vencer o obstáculo de sair de casa, de ir até a livraria, de passar pela vergonha, de estar ali todos os dias. É assim. O obstáculo, ele tem que ser um objetivo para a gente vencer. Para a gente ir além. E você sabe que eu estou vivendo um tempo da minha vida muito interessante. Quanto mais eu viajo, quanto mais eu conheço o mundo, quanto mais eu conheço pessoas, quanto mais eu recebo pelo reconhecimento do próprio trabalho que eu faço hoje como evangelizador, mais saudade eu sinto da minha terra. Eu estou vivendo uma fase da vida que eu estou tendo saudade dos meus antigos, sabe? Saudade das coisas que, que de repente hoje eu não tenho tanto contato mais. saudade dos meus amigos de infância, do lugar onde eu nasci, não é? Eu acho que isso é o processo bonito da vida, Alessandra. eu tenho saudade daquele tempo que foi difícil, das minhas lutas, da luta da minha família, hoje eu fico feliz quando eu encontro os meus sobrinhos, os meus irmãos, percebendo que eles estão melhores, que eles estão se superando, não é? porque aqueles obstáculos que são próprios da minha história, da sua história, eles não podem nos destruir. Você não pode permitir que eles venham para lhe destruir. E é assim que Deus age, pegando tudo o que é próprio da nossa vida, pegando tudo o que é próprio do nosso contexto, da nossa história, aquilo que você sabe, aquilo que está aí dentro de você, guardado as sete chaves.